Música É isso aí galera, galera nesse vídeo a gente vai colocar aqui a caixa de roda do Costa, tá? Caixinha de roda interna, já tá no local aqui, mas a gente vai mostrar pra vocês aí passo a passo Como a gente fez pra colocar, tá certo? E aproveitando galera, dar um recado pra vocês que a Black Friday da loja do Mecânico vai continuar até domingo, tá? Continua lá, eles deram uma estendidinha aí, estão vendendo bastante, vão continuar né galera? Então bora lá, até domingo você pode encontrar ainda produtos ali, ferramentas com até 80% de desconto Vai lá, aproveita, não perde essa chance Se perdeu a chance na sexta-feira pessoal, vai continuar até domingo Então bora lá, entra lá e vê essa ferramentinha que você quer, tá num preço bom lá e compra ela Então, se você curtir esse vídeo, o que tem que fazer Zé? Tem que vir aqui embaixo, dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like aí no vídeo pra ajudar o canal E também não esquece hein galera, mão na lata E também não esquece de deixar o like aí no vídeo E aí Vamos lá. 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 E aí 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 É isso aí Pessoal Tá aqui Colocadinho Prontinho Tá Jogamos um Watch Prime Aqui Pra facilitar Pro pintor lá A mais você me perguntou Pessoal Aqui ó Que a gente começou A recuperar E por que A gente É Por que que eu cortei Porque eu resolvi tirar Pessoal Dá uma olhada Mostra aqui pra eles A gente tem uma peça boa Aqui Pra que que eu vou colocar O outro amassado Sendo que eu faço Só um cortezinho aqui Já coloco Já soldo ela Achei melhor Porque ela tinha ficado Muito mastigada Nesse rumo aqui ó Então Tava aqui A peça boa Que a gente ia manter Aqui Apesar que Essa peça aqui Já não é A original Já foi trocada Então Pra mim Remover isso tudo aqui Estragar muito isso Eu resolvi Colocar Já cortando aqui Colocando a peça Tá Então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou O que tem que fazer Tem que vir aqui embaixo Dar um joinha no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo E não esquece De dar o like no vídeo Pra ajudar o canal Isso galera Um abração pra vocês Aproveita Passa lá na loja do mecânico Entra no site Da loja do mecânico E dá uma conferida lá Galera Um abração pra vocês E não esquece Mão na lata Tchau 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 Tchau